Começou ontem em João Pessoa o Campeonato Brasileiro de Basquete Juvenil Feminino. Dois jogos foram realizados à tarde. Sergipe perdeu para Pernambuco por 101 a 15. Na partida seguinte, o Ceará derrotou a Bahia por 91 a 12. A Paraíba estreou à noite. O público da quarta-feira foi bom nas arquibancadas do Clube Cabo Branco. Todos para ver o primeiro jogo da Seleção Paraibana Juvenil de Basquete contra as Alagoanas no Campeonato Brasileiro. No início, uma partida de muitas faltas. Algumas até com uma força desnecessária. E com tanta falta assim, a precisão nos lances livres tinha que ser um dos pontos positivos das meninas da Paraíba. Quando as adversárias começaram a arriscar e converter cestas de três pontos, as paraibanas mostraram que chutam bem de longa distância. Foram várias cestas direto da linha dos três. A aplicação nos rebotes defensivos e principalmente no ataque foi mais uma vantagem que a Seleção Paraibana soube aproveitar. E mesmo com uma superioridade técnica visível, o técnico da Paraíba, Adriano Lucena, não deixava de cobrar as jogadoras. Do lado de Alagoas, o treinador ainda tentou incentivar suas atletas. A partida foi interrompida por alguns minutos por causa de goteiras no telhado do ginásio. Hora de entrar em ação o velho rodo e paninho. Com o problema resolvido e a quadra enxuta, a partida recomeçou com as equipes mantendo o mesmo padrão de jogo e a Seleção Paraibana confirmou a superioridade, vencendo fácil. Placar final, 30 para Alagoas, 90 para a Seleção Paraibana. As meninas da Paraíba voltam a jogar amanhã às 7 da noite contra a Seleção do Rio Grande do Norte. 4, 3, 2, 1... A A Aplausos